Oi pessoal, como vocês podem ver, nevou bastante aqui em Vancouver, eu pedi muita neve e funcionou, dona Vancouver atendeu, já nevou aqui outras vezes, até em dezembro também já tinha nevado bastante no Natal, mas agora veio muita e muita neve, parecido com o ano passado, esse ano foi a mais forte, eu acho. Bem no finalzinho aqui do inverno, o inverno tá indo embora, mas ele falou assim, não esqueça de mim. E hoje nós vamos falar sobre? Nós vamos falar sobre onde estão os brasileiros aqui no Canadá e porquê, quais são as principais cidades que os brasileiros escolhem. E não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos. Exatamente. E rapidinho um recadinho que a gente esqueceu de dar, então dia 11 de maio nós estaremos em São Paulo, no Brasil, então se você quer encontrar com a gente, pra gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui no Canadá, só entrar lá na nossa página do Facebook, o Will e o Greg, que já tem um evento lá. E aí coloca lá que vocês têm interesse em ir, tá bom? O link pro evento vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, né? Ainda não foi decidido o lugar, mas logo mais a gente já vai decidir o local direitinho, né? E aí o encontrinho, pelo menos já está marcado o dia e o horário. E antes de começar falando onde estão os brasileiros, quais são as cidades que eles mais escolhem, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês o último census do Statistics Canada, que ele mostra quais são as maiores nacionalidades de imigrantes aqui pro Canadá desde 2011 até 2016. Esse censo saiu em outubro do ano passado, então ele é o mais recente dessa categoria, né? Então estou aqui com a lista, a lista dos principais imigrantes, né? De 2011 até 2016, primeiro lugar, Filipinas, seguido por Índia, China, Irã, Paquistão, Estados Unidos, Síria, Reino Unido, França e Coreia do Sul. Esses também são países que já têm uma imigração muito forte há muitos anos aqui pro Canadá, né? Esses países já imigram, essas nacionalidades já imigram pra cá há muito tempo. Então assim, quanto mais forte uma comunidade vai se formando em um outro país, um país estrangeiro, uma comunidade de imigrantes, óbvio, maior fica a facilidade pra outras pessoas irem, porque é muito importante pras pessoas saberem que existem casos de sucesso lá e que realmente você tem como imigrar e tem como ser bem-sucedido, né? E acaba tendo uma divulgação muito maior entre as pessoas no país de origem, né? Então fica sabendo, ah, fulano foi pra tal lugar, ah, fulano foi pra tal lugar e tá dando certo lá. E isso faz com que cada vez mais gente venha pra cá. Exato. Então agora vamos contar onde estão os brasileiros aqui no Canadá, né? Onde se escondem os brasileiros aqui no Canadá. Onde se escondem. Tem ninguém escondido. De acordo com o relatório mais recente da imigração canadense, né? Que aí eles agrupam o total de imigrantes brasileiros, né? De 1980 até 2016, existe um total de 29.315 imigrantes brasileiros. Eu acho pouco, eu acho pouco. Parece pouco, mas esse número só engloba cidadãos canadenses e residentes permanentes nessa faixa, né? Nesse período, que foi realmente quando teve maior número de imigrantes brasileiros vindo pra cá. E agora, onde estão eles, né? Por províncias, as cinco maiores províncias são Ontario, com 14.700, Quebec, com 7.345, BC, né? British Columbia, com 3.810, Alberta, 2.545 e Manitoba, 440, né? Mais uma vez, esse número só engloba residentes permanentes e cidadãos canadenses. Não tá contando residentes temporários, que aí entra estudantes internacionais, workers, né? Foreign workers. Turistas. Turistas, né? Visitantes em geral. E aí tem um número até, talvez, maior do que esse. Sim. Mas e aí, por que você acha que os brasileiros, por exemplo, escolhem mais a parte aí leste do Canadá, do que é o oeste? Então, o que acontece? Toronto, né? Sempre teve, sempre foi o cartão postal do Canadá, né? E, historicamente, a primeira comunidade brasileira a se formar como uma associação, né? Como realmente uma comunidade. Era pequenininha, mas ela se formou no século XX, né? No meio do século XX e em Toronto. Então, foi o primeiro lugar, assim, em que realmente começou a ter uma comunidade mais formada de brasileiros imigrantes aqui, né? E também, igual eu falei, Toronto é o cartão postal do Canadá, né? Quando você fala em Canadá, geralmente a primeira imagem que vem na cabeça de um estrangeiro é a CN Tower em Toronto, né? Aquela imagem, assim, aquele cartão postal bem característico. Então, justamente por isso, essas duas condições, né? E, óbvio, diversos outros fatores fazem com que Toronto seja a cidade mais escolhida pelos imigrantes brasileiros, né? É, é uma cidade grande também, né? Então, com muitas oportunidades. É mais perto do Brasil, né? Para o pessoal visitar a família, essas coisas. Então, acho que isso ajuda bastante a escolha de Toronto aí como a principal, né? Exatamente. Então, agora vamos falar quais são essas cidades, dentre essas províncias que a gente falou, que são as que os imigrantes brasileiros mais vão, né? Sim. Na província de Ontario, que é a líder em imigrantes brasileiros, a gente tem a cidade de Toronto, tem a cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá, tem a cidade de Hamilton e de Kitchener. Sim. Agora, em Quebec, são as cidades mais famosas do Quebec, Montreal e a cidade do Quebec, né? Sim. Depois vem British Columbia, British Columbia só tem Vancouver, entre as top 10 cities. Em Alberta, é Edmonton e Calgary. E em Manitoba, Winnipeg. Só que, além dessas cidades que são as principais, né? No canal, a gente recebe diversas pessoas, a gente recebe muitos e-mails, muitos comentários, né? Muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que elas têm a intenção de vir pra cá. E a gente anda percebendo que existem umas cinco cidades que estão muito em volta. Em alta, né? Em alta, né? E não são cidades muito conhecidas, né? Mas elas estão, assim, em alta demanda, né? Tem muitos imigrantes brasileiros querendo ir pra essas cidades. E aí eu anotei quais são as cinco principais que as pessoas geralmente comentam pra gente. São elas, Fredericton, em New Brunswick. London, em Ontario. St. John's, em Newfoundland, em Labrador. E Kelowna, aqui em British Columbia. E por que você acha que teve um aumento nessas cidades? Então, primeiramente, as duas cidades do Atlântico, né? Que aí, no caso, são Fredericton, em New Brunswick. E St. John's, em Newfoundland. É por causa... Eu acredito que é por causa do Atlantic Pilot, né? Que é esse novo programa de incentivo de migração pras províncias do Atlântico, né? O que torna elas cada vez mais atrativas, né? Não que só tenha essas províncias que dá pra você emigrar. Você não consegue emigrar pra outras. Mas essas oferecem umas facilidades diferenciadas, né? London, em Ontario. Eu acredito que é porque tá tendo uma maior divulgação dessa cidade. Você tá cada vez tendo mais imigrantes indo pra lá. E ela oferece, claro, boa qualidade de vida. Assim como em qualquer lugar do Canadá, né? E o custo de vida é menor, né? Nessas cidades menores também. O custo de vida, exato. Que Toronto, Vancouver... Tem um custo de vida relativamente alto, né? Comparado com elas, né? E Kelowna, agora, tá começando a ficar mais, assim... Em evidência, aqui em British Columbia. É uma cidade que fica umas quatro horas de carro, né? Aqui de Vancouver. Então, assim, também é bem tranquilo. O pessoal que mora lá gosta bastante. E enquanto a gente tava pesquisando sobre isso, a gente acabou descobrindo que temos um lago chamado Brasil Lake aqui no Canadá. Onde que fica? Ele fica em Nova Scotia, né? Que é uma província lá no Atlântico. E é muito curioso saber que, tipo, tem um lago chamado Brasil Lake aqui. Não tinha muita referência dizendo o porquê que deram esse nome pro lago, né? Mas a gente acredita que tenha sido em homenagem, realmente, ao país, né? É, aí na hora de você escolher a sua cidade, você tem que levar em consideração muitas coisas, né? Não só onde tenha mais brasileiros, mas onde você vai se adaptar melhor, né? Sim. Então, por exemplo, a gente escolheu Vancouver por causa do clima, né? Sim. Que não neva. Não neva. Vancouver é um embuste. A gente escolheu Vancouver por causa do clima, que é bem mais ameno, com certeza, do que no resto do Canadá. Tanto no verão como no inverno, né? Você não tem os extremos aqui. E foi por isso que a gente escolheu aqui Vancouver, né? Sim. Só não fiquem pensando que Vancouver não faz frio, tá, gente? Na realidade, Vancouver faz muito frio o ano todo, né? Na realidade, você fica praticamente no frio o ano todo, você descansa aí uns dois, três meses, no verão só. Mas o resto do ano é frio e chuva, né? Então, não é que não faz frio, mas não chega a fazer tanto frio como em outros lugares. É. Às vezes, o pessoal de Toronto fala, ah, e aqui tá mais calor do que em Vancouver, não sei o quê, mas não necessariamente aqui vai estar sempre mais frio que em Toronto, né? Exato, exato. Principalmente no inverno, né? Não, ao contrário, mais calor do que em Toronto. É, exatamente. Porque no inverno, eles ficam muito mais frios do que a gente, né? Chegam em temperaturas muito abaixo de zero. Mas Vancouver também é maravilhosa, assim como todo o Canadá. Então, qualquer lugar que você escolher vai ser fantástico. Sim. E aí, deixem nos comentários qual a cidade preferida de vocês aqui no Canadá, onde vocês moram ou onde vocês gostariam de morar. Então é isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Terminão. Mentiroso. Eu que dei os toques finais desse boneco aqui. Ele tava jogado, aí eu terminei ele. É, né? É, né? Não. E aí, né? É, né? Tchau. Tchau. Obrigado.